A Agência Brasileira de Cooperação, ABC, foi criada em 1987 para coordenar os programas e projetos brasileiros de cooperação técnica no âmbito da política externa brasileira. Integrada ao Ministério das Relações Exteriores, a ABC trabalha no fortalecimento da cooperação do Brasil para o exterior e na coordenação da cooperação técnica do exterior para o Brasil. A ABC ajudou a desenhar o perfil da cooperação brasileira de acordo com a política externa do Brasil. Ao longo dos últimos 30 anos, países desenvolvidos e organismos internacionais contribuíram para a capacitação de inúmeras instituições brasileiras, elevando as suas bases de conhecimento. O Brasil soube aproveitar as experiências compartilhadas e a cooperação recebida, evoluiu de projetos muito ligados à expansão de infraestruturas econômicas, no passado, para o enfoque atual em iniciativas que priorizem a agenda do desenvolvimento sustentável, desenvolvimento social, promoção de direitos e modernização da gestão pública. A ABC desenvolveu expertise na implantação de projetos e programas com princípios da diplomacia solidária e da horizontalidade. Criou uma metodologia em que o trabalho é feito em conjunto. Não existe uma fórmula pronta. Tudo é desenvolvido juntamente com os países através do compartilhamento de saberes de ambas as partes, inclusive na elaboração dos projetos. A cooperação do Brasil para outros países em desenvolvimento é feita sob demanda e segue as diretrizes do Ministério das Relações Exteriores, que defende a não ingerência nos assuntos internos dos parceiros e sem imposição de condicionalidades. O Brasil, que não dá apoio orçamentário a terceiros países, faz a gestão dos recursos do projeto junto com o país que recebe a cooperação, repassa boas práticas, compartilha conhecimento técnico, experiências de políticas públicas bem-sucedidas nas mais diversas áreas, transfere tecnologia para as instituições governamentais, tornando o projeto sustentável. Dentre as prioridades estratégicas da ABC, inclui-se o atendimento aos países da América do Sul e países africanos de língua portuguesa, sem prejuízo da cooperação a países de outras regiões geográficas. Muitas instituições nacionais com histórico de cooperação são hoje muito importantes na atuação da cooperação internacional brasileira. São exemplos de parcerias brasileiras com países em desenvolvimento o projeto Cultivando Água Boa, que teve sua metodologia de sensibilização e envolvimento das comunidades na recuperação de bacias hidrográficas repassada a Guatemala e a República Dominicana. É uma iniciativa socioambiental da hidrelétrica Itaipub Nacional, em parceria com a Agência Nacional de Águas. O projeto da Rede de Bancos de Leite Humano, repassado a 24 países da América Latina, Caribe, África Portuguesa e Península Ibérica, foi criado em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz para fazer com que o bebê prematuro ganhe peso mais rápido, se desenvolva com mais saúde e fique protegido de infecções. Na África, o projeto Cotton Forma Estogo, que trabalha com o manejo integrado de pragas, melhoramento genético e sistema de plantio direto sob cobertura vegetal, é resultado de pesquisas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e foi repassado a países africanos produtores de algodão. Esta transferência de tecnologia possibilitou formas de aumento da produção. Na área de formação profissional, com a expertise do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o Brasil já apoiou a implantação de oito centros de formação profissional no exterior, em Angola, Cabo Verde, Guatemala, Guiné-Bissau, Jamaica, Paraguai, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. O projeto Jovens Lideranças para a Multiplicação de Boas Práticas Socioeducativas é uma iniciativa trilateral que reúne, além de instituições do Brasil e Guiné-Bissau, a Unesco, Organismo Internacional Parceiro. A iniciativa tornou possível a capacitação de jovens em bioconstrução, em que eles próprios construíram um centro de desenvolvimento comunitário, onde funciona uma escola de educação básica, oficinas de arte local para crianças, além de corte e costura para as mães, baseado no programa Escola Aberta, criado pelo Ministério da Educação do Brasil. Os nossos projetos, em vez de serem levados como pacotes para outros países, são projetos que são desenvolvidos em conjunto com eles, segundo as suas próprias prioridades nacionais. Nada do que a ABC poderia ter realizado teria sido possível sem a contribuição de um corpo profissional altamente qualificado e dedicado. O trabalho da Agência Brasileira de Cooperação está, hoje em dia, totalmente alinhado com os objetivos de desenvolvimento sustentável. A cooperação técnica sempre traz uma contribuição para uma agenda altamente positiva do relacionamento entre os povos. A cooperação técnica O trabalho da Agência Brasileira de Cooperação está, hoje em dia, totalmente alinhado com os objetivos de desenvolvimento sustentável.